Nessa longa estrada, chamada vida Por que os caminhos podemos seguir? E quem além de nós pode decidir? Caminhos muito diferentes que nos levam à imbecessão Acertando e errando, seguindo a evolução Nessa terça caminhada, não andamos sozinhos Pois os laços de o Espírito nos ligam ao Senhor As amizades que criamos, nos ajudam a seguir Almas de tantas eras, de mãos dadas para evoluir Estende a mão ao seu irmão Pois junto se torna mais fácil a missão Unificar, transformar e amar Num só coração Estende a mão ao seu irmão Pois junto se torna mais fácil a missão Unificar, transformar e amar Nosso coração Se percorremos o caminho Em união Com os irmãos Com os irmãos Tudo fica mais fácil Ao longo dessa caminhada Muitos desafios vão surgir Mas lembre-se Mas lembre-se que não estamos sós Jesus está sempre aqui Com o pau e louco E nada De um enorme coração Vidiando a todos nós E mostrando a direção Com a paz e a união Com Jesus no coração Não temos nada a temer Pois temos a direção Estende a mão ao seu irmão Pois junto se torna mais fácil a missão Unificar, transformar e amar Num só coração Se percorremos o caminho Em união Com os irmãos Tudo fica mais fácil Em união Com os irmãos Tudo fica mais fácil Com os irmãos